A CIDADE NO BRASIL 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 Amor Amor Mãe Amém, 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 am A cidade é baladona, tudo como cabe o Tio eu 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 Há suave de arra! Váno, vóno, vóno, vóno! Váno, vóno, vóno! Verso Azừa Váno, vóno! Váno, vóno! Sos mundos noes reis O meu beijo é cavalado precisamente, Quando seja ele fait um dengue, Porém, você não quis dizer o que disseram. Eeeeh, serma, serma Eeeeh, serma, serma Erona serma, riee, rona serma, riee Já lhe que se mantan de carie Toma serma, riee Eeeeh, serma, serma Eeeeh, serma, riee Serma, serma Tacura serma, rie Tacura serma, rie E garrê-blah-ba-degarrê-blah-ba-degarrê Ajo, ajo! 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 Ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, ajo, ajo! Ajo, ajo, ajo! Ajo, ajo, ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, ajo, ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, ajo, ajo! Ajo, ajo, ajo! Ajo, ajo, ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo! Ajo, 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 ajo. Música 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 E aí E aí E aí E aí Maragona, maragona, maragona Mua que toa vaguã, tia maragona Matura mamorani, sewa vaguã Maragona, maragona, maragona Maragona, maragona Maragona, maragona Maragona, maragona Matura mamorani, sewa vaguã Maragona, maragona Maragona, maragona Mua que toa vaguã Mua que toa vaguã Matura mamorani, sewa vaguã Mua que toa vaguã Mua que toa vaguã Mua que toa vaguã O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?